Já passou pela marcação ali do Eduardo, arriscou o chute para o gol. Faz a jogada aqui com o Robert Cruzolo, vai sair do goleiro Matheus Cabral para fazer a defesa. Haja gol aí no Campeonato Série Feminina, ainda vem o Floresta, a cabeçada ali. E tenta chegar aqui o Floresta, aí com o Veraldo. Arriscou o chute para o gol, o Veraldo, o Matheus Cabral. Consegue fazer a defesa para a equipe do Ceará, o cruzamento, tira ali Matheus Cabral. Recebeu, chega na linha de fundo, cruzamento, passou ali pelo Matheus Cabral, tira ali de co... Prestigiar os amigos. Aí o cruzamento da equipe do Horizonte, a cabeçada ali do Ronda. O Ronda tocou para trás, ficou em decisão, chute para o gol em cima. E o Ginásio que fica aqui do lado do PV, aí o chute para o gol. Ali o Matheus Cabral fica com... faz a defesa ali em dois tempos. Essa cobrança demora um pouco ali o Dorda. Aí o cobrou direto para o gol, apenas. Cruzamento, subiu ali a defesa, sobrou, chute para o gol. Vai sobrando ali com o goleiro. Partiu ali o Wesley para a cobrança, a bola vai nas mãos do goleiro Matheus Cabral. Chute para o gol代. Chegiu a gol, chute para o gol. O futebol aqui na FCF TV Cabeceou ali no meio, defende O jogador do Fortaleza, chutou, a bola passa Garra Matheus Cabral, o alerte na cobrança Vai levantar dentro da área, levantou Fez aquela paradinha, a bola vai passando Bateu no peito Provavelmente um jogador, né, até pela Até pela condição física Tem internauta com a gente, daqui a pouquinho Tem internauta participando Bola levantada, a bola foi pra dentro O gênio também pela sua participação Chutou a bola ali Aí a equipe do Ceará vencida por 1 a 0 Vai o Fluminense, olha o Marcelinho Perigo ali para a equipe do Ceará Cominou bem ali, o camisa de número 16 O chute pro gol, pra defesa Do goleiro Matheus Cabral Beleza, o goleiro reserva da equipe do Fluminense Olha o chute pro gol Grande defesa Ali do goleiro Matheus Equipe do Fluminense, olha o Patrick E o chute pro gol E o chute pro gol E o chute pro gol